Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Terraformers Mars aqui no canal do Aki, mas para vocês comigo. E galera, esse jogo aqui, ele está sendo distribuído pela Goblins Estúdio, muito obrigado, Goblins, pela Ki aqui e a sessão antecipada. Eu vou mostrar para vocês como que seriam nossos primeiros passos aqui na nossa primeira missão de colonização de Marte. Let's go, galera! Galera, antes de começar o vídeo aqui, eu gostaria de pedir para você descer aqui e deixar aquele like se você gostar do vídeo. Compartilha nas redes sociais, leva a palavra aí, vai me ajudar infinito e outro amigo seu pode curtir o vídeo também, tá bom? Vamos lá, galera, vamos continuar, vamos começar a nossa jogatina aqui então. Eu vou procurar um novo jogo e eu vou tentando explicar aqui do que se trata o jogo para vocês, tá vendo? Primeira coisa é o seguinte, nós estamos tentando colonizar Marte, tá? Isso aqui são os primeiros passos lá em Marte. Então, existe um processo, né? Existe um projeto da Terra, né? Todas as nações, todos os países ali se juntaram para fazer esse processo e você tem que manter esse processo ativo. Como? Primeiro, você tem que deixar toda essa população que está em Marte feliz, né? Que está trabalhando, feliz. Segundo, você tem que manter a popularidade dessa coisa, tá? Então, você tem que ter gente lá e você tem que ter essa gente feliz para que o projeto continue, tá? Vamos jogar aqui então. Os recursos iniciais que eles nos vão dar. Eu vou contar para vocês mais ou menos para que serve cada coisa, tá? Aqui ele está falando um pouquinho do que se trata, tal, construções, população, suporte, etc, etc. E o principal aqui, galera, é que nós temos que contratar um líder, tá? E esse líder, hum, agora vieram líderes diferentes. Vieram líderes diferentes. Eu tinha jogado aqui um pouquinho antes para dar uma testada no jogo e tinha aparecido líderes diferentes. Esse líder aqui tem essa apresentação em Tritium Boost, né? Que basicamente vai me dar um de produção a cada dois de produção que eu tenho. Ou seja, a cada dois eu produzo um a mais. Isso aqui é bem interessante, tá, galera? Vou mostrar para vocês. Em particular, esse item aqui, salvo engano, é o item necessário para produzir energia, tá? E ele tem exploração. Ele também produz 5 de ciência no campo de pesquisa. E ele também tem um Halle Speed que ele consegue ganhar 10 de suporte por população, né? E tem esse outro cara aqui. Esse cara aqui foi o cara que eu joguei. Não, também está diferente. Ele está diferente. Esse cara aqui, ele dá 5 de comida a mais por fazenda. 5 de ciência a mais por fazenda. E aqui, quando eu construir uma construção, ele vai me retornar recursos, né? Então, assim, é bem interessante os dois, né? Isso aqui é muito interessante por causa da parte de energia. Eu confesso que a energia eu tive um problema na jogatina. Mas vamos jogar com esse aqui? Vamos jogar com esse aqui, tá? Então, beleza. Ele está se apresentando aqui, falando mais ou menos o que a gente poderia fazer. O que acontece, galera? Isso aqui é a nossa nação. Isso aqui é a nossa cidade, tá? Vou clicar aqui na cidade só para vocês verem. E aqui na cidade, eu tenho esses lotezinhos assim, bem como eu tenho esses lotezinhos bloqueados, tá vendo? Então, se eu quiser tirar esse bloqueio aqui, eu gasto energia. Aqui estão os meus recursos, tá vendo? Comida, energia, etc, etc, etc. Então, eu tenho que remover, eu tenho que aumentar a minha população. Vamos lá. Eu tenho algumas coisas aqui. Eu tenho um módulo de habitacional, né? Que, por enquanto, eu não posso colocar ele, porque eu só tenho 19 de comida e ele requer 20. Então, eu não consigo colocar um módulo a mais, tá? Em contrapartida, eu posso colocar aqui uma Green Farm, tá, galera? E uma Green Farm aqui não é uma ideia. Se eu não me engano, a Green Farm não dá bônus nenhum de estar conectada. De fato, não. Vai me custar 10 de água, que é exatamente o que eu tenho ali, né? Vou colocar essa Green Farm ali, tá, galera? Então, repara que agora eu estou produzindo uma mais de comida por turno. É um jogo de turno, galera. Vamos voltar aqui e a outra coisa que nós devemos fazer, galera, é começar a explorar, tá? O que é explorar? Eu tenho esse rover aqui, tá vendo? Explorador. Eu vou clicar nele e vou clicar nessas zonas que estão conectadas à minha cidade. Eu tenho que ir explorando de acordo com as minhas conexões, tá, galera? Então, vamos explorar. Vamos ver as chances aqui, galera. Small hint, small hint, large hint. Ok. Small hint, small, small. Tá bom. Não está dos melhores? Não está dos melhores? Antigamente, não está nada dos melhores aqui. Vamos explorar aqui primeiro. Pum. Peguei alguns recursos aqui de explorar. Só de você explorar, você pega recursos, tá, galera? Normal. E, em particular, ali, nós temos um depósito de silicates. Mas, repara que tem isso aqui, ó. Essas ondinhas, tá vendo, galera? O que acontece? Conforme eu for colocando a água aqui em Marte, esse lugar, quando o nível do oceano chegar a nível 3, né? Ele vai ser doterrado, tá? Eu não vou utilizar mais esse lugar aqui. Então, é importante ter isso em mente. É um lugar bom nesse início, né? Ele tem o depósito de mina ali, que é bem interessante. Inclusive, eu já posso gerar aqui um. Na verdade, eu não posso porque eu não tenho população, mas, enfim. Eu tenho que expandir uma população pra cá, pelo menos, né? E daí, eu gasto recursos aqui pra construir minha mina pra gerar silicates aqui por turno, né? Silicates é isso aqui. Ok. Então, basicamente, isso aqui já acabou. Nós precisamos terminar o turno, tranquilo. E agora, apareceu os projetos que eu posso pesquisar nesse ano, tá, galera? Cada turno é um ano que você joga. E aqui nesse preview do jogo aqui, eu posso jogar 30 turnos, tá, galera? Então, tem algumas coisas aqui que aparecendo pra mim. Tem um gerador de energia, que, cara, energia foi um problema gigantesco pra mim, tá, galera? Eventualmente, nós queremos gerar energia, sim, tá? E tem esse cara aqui que me dá suporte também, tá? E pra cada população adjacente, me dá mais dois suportes. Esse projeto aqui, o Public Bats, é ótimo, tá? É excelente, é excelente, excelente, excelente. Contudo, eu já vou garantir aqui um futuro gerador de energia, tá, galera? Eu já vou garantir aqui, eu tenho um módulo habitacional. Vamos instalar o módulo habitacional aqui. Esse módulo em particular, eu posso colocar um aqui, Public Bats aqui, outro aqui, Public Bats aqui. Seria isso? Seria isso, galera? Seria isso? Módulo habitacional, Public Bats, módulo habitacional, Public Bats, ok. Ou eu posso simplesmente colocar aqui, né? Public Bats, módulo... Não, aqui é melhor, tá bom. Então, vamos colocar lá. E agora, galera, o que que acontece? Vamos voltar pra cá. Agora tem mais um de população aqui, tá vendo? O que esse mais um quer dizer? Quer dizer que eu posso expandir, galera, eu posso expandir meus territórios, tá? Eu já vou mostrar pra vocês como é que funciona. Antes, vamos ver se aqui tem água mesmo, que água também é um recurso necessário. Vamos explorar ali, coletear um pouquinho de recurso. Lá, infelizmente, não tem nada, tá vendo? Mas se eu clicar lá, eu posso fundar uma cidade aqui, né? Os lugares que não tem nada são os lugares que eu posso fundar cidades. Se o lugar tem algum recurso, eu tenho que explorar aquele recurso e basicamente funcionar dessa forma. Bom, como eu já tenho um de população aqui, eu poderia utilizar ele, né? Adoraria vir aqui primeiro. Desde a questão, eu quero mais esse recurso ou esse recurso aqui já me serve? Eu realmente quero mais esse recurso aqui, Small Hint of Tritium. Como vocês podem ver, com Tritium eu consigo... Quer saber? Vamos pra cá logo, galera. Vou clicar aqui, vou clicar pra cá. Então, conectei essa cidade. Agora tem uma população minha trabalhando nesse lugar. E aqui eu posso gerar meu minério, tá? Então, vamos começar a minerar lá. E repara que agora por turno eu gero Silicate, tá vendo, galera? Lindo, né? Maravilhoso. Então, o jogo funciona dessa forma, tá, galera? Vamos passar o turno aqui? Nesse próximo turno vai habilitar pra mim o nosso comércio, tá? Você ganha uma rota de comércio, assim como o... Eu posso escolher o que nós vamos pesquisar aqui, né? Em particular, nós podemos pesquisar um laboratório agora. Um laboratório não ajuda muito. O Public Beto seria melhor. Tá, comida não tá das melhores. Cara, vamos com o Greenhouse de novo, eu acho. Greenhouse de novo, que a gente vai precisar de mais comida, tá? Só que aquilo ali tá muito pouco. E o que que acontece, galera? Agora eu posso começar a comercializar coisas, né? E uma das coisas bem importantes aqui que nós vamos precisar nesse início do jogo é eu vou tentar trocar isso aqui por isso aqui, tá vendo? Com a terra. Por quê, galera? Porque com nove daquilo ali eu posso construir um gerador de energia. E energia, galera, é extremamente importante pra gente. Então, clicar aqui. Vamos coletar esse recurso. Tem comida lá, mas não tem nada, infelizmente, né? Que pena. Então, aqui vai ser mais uma cidade, aqui mais uma cidade e assim sucessivamente, né? Ah, ok. Vamos clicar. Ah, infelizmente eu não posso construir nada. Então, esse turno basicamente acabou, galera. O turno aqui basicamente acabou. Então, vamos comercializar. Eu posso trocar imediatamente, ó. Pum. Pronto. Troquei, tá vendo? No próximo turno eu posso trocar de novo. No próximo turno. Ok. Então, agora eu tenho o Public Bats, igual eu gostaria. E tem a Universidade. A Universidade é excelente, né? Ah, eu vou gastar exatamente o Silicate pra produzir mais ciência, o que é maravilhoso. Contudo, vamos com o Public Bats primeiro, tá? Public Bats, ok? Tá tranquile, primeiro. Vamos aqui no campo de pesquisa. Tá bom. Usou habilidade, tranquilo. Ganhamos mais 5 de coisa? Não. Vem por dia aqui. Produz 5, ó. Ok. Aí você tem 5, ó. Basicamente eu produzo 5 por turno e é isso. Tá bom. Ah, vamos fazer nosso comércio, né? Porque eventualmente nós queremos 9 ali pra começar a gerar energia. E aqui, galera, ó. É um lugar que pode ter muito recurso aqui pra gente. Inclusive Titânio, né? Que eventualmente a gente vai querer. E aqui provavelmente tem Tritium, tá vendo? Vamos explorar aqui primeiro. Oh, crap. Eu não consigo explorar. Ah, eu já usei explorador. Não tem problema, não. Essas coisas aqui eu ainda não consigo. Eu preciso de água também. Água também é um recurso bem necessário pra gente. Vamos passar o turno? Beleza. O que nós temos aqui? Um módulo habitacional, mais um Composting Facility. E a cada nitrato gerado me dá 3 de população. Não. É... A cada 3 de população me dá 1 nitrato, que não é ruim, tá? É uma troca bem interessante. Isso aqui dá por 10 nitratos, 1 de comida por turno. Interessante também. Vamos pegar esse aqui? O habitat... Vamos pegar o Cé. Vamos fazer a troca de novo, né? O que significa que agora eu posso colocar um Tritium Thermo. Infelizmente, toda a população que tiver adjacente vai sofrer um pouquinho, né? O que é ruim. O que eu vou fazer, galera? Eu vou quebrar isso aqui. Vamos quebrar isso aqui. Removi, tá? Esse Tritium Thermo eu vou colocar aqui em cima. Pum. Coloquei. Agora a gente tá gerando mais um de energia, que me deixa bem tranquilo, né? E agora, galera, o que nós vamos fazer? Eu vou começar a trocar isso aqui por água, tá? A gente vai precisar de água pra começar a aumentar a quantidade de comida que a gente tá colocando aqui, tá bom? Beleza, né, galera? Vamos voltar aqui, então, né? Eu ainda não gerei mais população. Vamos clicar aqui no explorador e vamos clicar aqui, ó. Vem que agora provavelmente eu vou precisar mais de titânio do que esse negócio, mas vamos lá. Vamos clicar aqui, coletei os recursos e ali também vai ser submerso, né? Mas ali tem um Tritium Depósito. Em particular, eu posso construir ele. Eu só preciso de uma população lá, né? Então, ok? Eu já tenho um módulo habitacional, mas eu preciso de comida. Então, assim, a coisa tá feia, né? Ah, eu poderia trocar por comida? Poderia trocar por comida, né, galera? Poderia trocar por comida porque daí vai ser mais rápido. 16, 17, 18... É, eu gosto da ideia. Gosto da ideia. Vamos lá. Eu já explorei, bacana. Então, vamos pro próximo turno. Jogamos mais um turnozinho aqui. Isso aqui é o Senhor de Intertenimento, que é maravilhoso, né? Mais suporte e tudo mais. Vamos com esse suporte aqui, porque eventualmente a gente vai precisar dele, né? E com 22 silicates, eu produzo um de energia, né? Para todas as adjacentes. Isso aqui é o laboratório. Cara, isso aqui é maravilhoso. Vamos com isso aqui primeiro. Beleza. Vamos explorar, tá? Eu vou explorar onde agora. Aqui eu não gasto energia nenhuma para explorar, né? É sempre bom explorar em lugares que a gente não gasta energia. Coleta aí. Aqui eu tenho um rock, ok? Ali eu tenho alguma coisa. O que é isso? Oxigênio. Tem algumas coisas ali já afundadas, né? Ok. Vamos trocar aqui por comida? Pum. Troquei por comida. Legal. Ainda não é o suficiente, né? Pior que nem no próximo turno vai ser. Crap. Tá bom, né, galera? Tá bom. Eventualmente a gente consegue chegar lá. Vamos trocar aqui. Perfeito. O que eu tenho de projeto? Mais módulo habitacional. Composting fasted. É. Vamos com... Você. Porque você eu consigo instalar. Em particular, você dá mais um de comida por turno. Certo? Exato. Exatamente. Mais um de comida por turno. Vamos quebrar isso aqui. E colocar você. Perfeito. Assim a gente vai conseguir chegar na quantidade de comida que a gente quer no próximo turno já. O que significa que eu já posso começar a trocar por outras coisas. O que nós vamos precisar agora, galera? Tem um monte de coisa, né? Vamos começar a trocar por água, tá? Vamos pegar... Na verdade... Na verdade, eu não vou trocar por nada. Na verdade, eu não quero comercializar. Porque eu preciso desse recurso. Eu preciso desse recurso. Eu preciso desse recurso. Eu preciso de tudo aqui. Tá bom. Tá bom. Deixa eu voltar aqui. Vamos explorar algum lugar, galera. O que eu mais preciso agora é água, né? Seria interessantíssimo achar um lugar com água agora. Isso aqui. A galera pode ficar super feliz, né? E pode ser que tenha água ali também. Tem algum lugar aqui que tá me indicando água? Na verdade... Bom... Aqui e aqui, né? Vamos nesse lugar aqui super feliz. Felicidade. 27 de felicidade com silicate. Legal. Coletei silicate. Maravilhoso. Pra falar a verdade. Vamos voltar aqui. Acabando meus slots. Mas o silicate, ele vai ser... Eu não peguei o projeto silicate. Oh, no. Oh, no. Isso aqui o que? Adjacente população prover mais 3 de suporte por torno. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui vai me dar mais 3, né? O outro módulo aqui vai me dar mais 3 também. Então, por enquanto tá tranquilo, né, galera? E eu posso ainda colocar um public bat aqui depois. Certo? Certo. Perfeito. Vamos voltar aqui. E basicamente esse turno já foi, né? Eu preciso exatamente isso. Eu preciso de água, galera. E comida. Água e comida. Tá. Vamos com 20 de comida. Vamos lá. Por isso aqui, por comida. Vai. Troca. E a gente faz isso mais rápido. Pronto. Infelizmente, eu perdi suporte. Isso aqui com ciência. Custa ciência. Me dá suporte. Me dá população. Isso aqui custa silicate da energia. Isso aqui custa silicate da ciência. Tá? Silicate e energia me parece uma boa ideia. Tá bom? Silicate e energia me parece uma boa ideia. Vamos explorar essa região aqui. Tranquilo. Coleta aí. Vamos fazer essa troca aqui. Tá? Essa troca aqui é uma boa troca pra gente. Vamos. E por enquanto é isso, né? Por enquanto é isso. Notting to do. Mais um turnozinho. Já tem ali a comida que eu queria. Mais um módulo absorcional. Girador de oxigênio. Ou isso aqui. Que isso? Custa um monte de coisas. Inclusive nitrato. Me dá suporte e comida. Importante. De fábrica de oxigênio. Que melhora a minha atmosfera. Isso que dá mais pessoas. Mais pessoas. Vamos clicar aqui, galera. O que que acontece? Eu quero mais um módulo habitacional. Vou colocar ele aqui, ó. Tá? Vamos colocar esse módulo habitacional aqui. Bom. Coloquei. Significa que mais um... É... Eu ganhei mais um de população agora. Maravilhindo, né? Vamos voltar aqui. Oh crap. Eu voltei o negócio. Não, não, não. Vai lá. Isso aqui tá correto. Vamos voltar pra cá. Eu preciso gerar água em algum lugar. Eu consigo gerar água aqui? Não. Não. Aqui, talvez. Não. Aqui vai produzir nitrato. Pode. Aqui. Aqui vai ter titânio. É interessante. Mas não é o que eu quero agora. Já explorei? Ainda não também. Tá. Será onde tem água, galera? Será onde que tem água? Eu não tenho a mínima ideia ainda. Lugar que não tem. Nenhum lugar conectado. Vai ter, né? Lugar que tá conectado. Ainda não. Vamos pra cá. Putz. Dois de energia. Tá bom. A gente consegue. Coleta aí. Girei um pouquinho de água e tal. Tá. Aqui tem água. Só que aqui tem outra coisa que é o lava-tube. Que eu não sei o que é. O que é o lava-tube, galera? Dá pra eu fundar uma lava-tube city. Ok? Vai me dar quatro de proteção à radiação. Vai me dar conforto. E é isso, né? Basicamente. Só que não dá água. E aquilo ali é inundável. Oh, God. Ainda não achei água, galera. Aparentemente, a água vai ser o nosso problema aqui. Vamos começar a trocar por água, então. Porque eu realmente preciso começar a achar água, galera. Tá. Então, já que a coisa tá ruim, né? Vamos começar a fundar algumas cidades aqui. Eu posso fazer a Resonance Extension. Eu posso fazer isso aqui. É legal. Vamos pra cá, então. Isso aqui tá produzindo energia pra mim. Vou colocar você aqui. Isso aqui tudo pode virar Power Station. Tá vendo, galera? O modo habitacional eu não consigo fazer nada. Agora, a Greenhouse. Eu posso colocar mais uma Greenhouse aqui, ó. Começar a produzir mais comida ainda, tá? Porque ele não é ruim, assim, de forma alguma. Pra ser muito sincero. A produção de comida tá bem decente. A água vai ser um problema, definitivamente é. Só que essa questão, será que não é melhor eu colocar comida pra aumentar? Pra expandir mais rápido? A resposta é... Talvez seja, galera. Talvez seja. Se eu vier pra cá, eventualmente nós podemos vir pra cá. Aqui é mais uma cidade. Ok. Quer saber? Vamos expandir aqui e vamos fundar mais uma cidade, tá, galera? Eventualmente a gente vai fundar mais uma cidade aqui, tá? Pelo menos eu já tenho a conexão pra cá. Ué? Eu tinha que ter fundado antes? Oh, God! Tá bom, vivendo e aprendendo. Pra mim que eu tinha que conectar e fundar a cidade, mas se eu conectar, eu simplesmente parco por cima. Oh, no! Tá bom, galera. Vamos pro próximo turno. É isso. Então, eu quero água. Cara, eu quero água. Eu realmente preciso de água. Isso aqui é o quê? Brine Collector. Dá suporte pra cada construção que usa água. Isso aqui é tritium pra gerar mais energia, que é interessante pra gente. Isso aqui é nitrato pra gerar ciência. Tá, vamos com isso aqui. Ah, adoraria fundar uma cidade aqui, mas pra isso eu preciso de comida e de água, né? Comida até que a nossa produção tá decente, agora a água não tá tão decente assim. Vamos fazer a troca aqui, já que isso aqui a gente tá girando. E aqui, galera, infelizmente não tem como a gente evoluir isso aqui, né? É triste. É que tá tudo bem. Vamos explorar agora aqui, galera. Isso aqui é a nossa, assim, né? Eu tô torcendo pra que tenha água. Tem água? Ó, Giant Mineral Cave. Tem Titanium, Mineral ou Atração Turística. Quatro suportes ou um de titânio. Oh, no. Seria interessante construir isso aqui, mas por enquanto não dá. Aqui a gente já construiu a mina, tranquilo, né? Não consigo... Não, não consigo mesmo. Nós poderíamos conectar esse lugar aqui, eventualmente, começar a minerar isso aqui. Também não é uma ideia. Vamos pra cá. Eu posso construir os Public Bats aqui, né? Exatamente aqui. Aqui tem que ser o Public Bats pra gerar mais suporte ainda, o que é maravilhoso aqui. E eu posso também construir o Titan Thermal aqui, ó. Galera, porque isso aqui vai gerar mais energia ainda nesse lugar aqui que ele tá. Tá vendo? Nossa geração tá bem decente, né? Tranquilo. Ótimas construções colocadas. Aparentemente isso aqui tá no máximo. Não sei exatamente o que isso quer dizer. Greater City, ok? Tá de cratera. Tranquilo. Ah, eu tenho bastante suporte aqui, né? Muito suporte. As expectativas tá em menos 5, mas eu tô gerando muito suporte, então tá tranquilo. Vamos pro próximo turno, galera. Próximo turno que é isso? 11 de ciência, mais atmosfera. Isso aqui que vai custar 15 ciências. Vai dar 1 de hit e 1 de prestígio. A mínima ideia pra que serve o prestígio, galera. Tá bom. 11 de ciência. Vamos com isso aqui? Sei lá. Eu simplesmente cliquei. Esse cara... Ah, os caras morrem, galera. Isso aqui eu não sabia. O cara dormiu. 10 de suporte à população. Gera mais 5 de energia. E explora locais. Bem como pra cada 5 silicares que eu gasto, eu ganho mais um. E esse aqui? Pra cada 1 de água que... O quê? Recebe mais 1 de água pra cada progressão de oceano. Tá bom. Comida e explora local. Tá, vamos com você. Simplesmente porque sim. Exatamente porque. E agora mudou também as coisas, galera. 10 de ciência pra gerar mais 1 de população. 10 de ciência e 10 de comida. 20 de energia pra 2 rotas de comércio. Interessantíssimo. E as coisas adjacentes vão gerar mais comida. Tá, eu quero isso aqui. Porque por enquanto eu estou pensando em expandir. Você gera 5 de energia aí pra mim. Gerei, tranquilo. O... Ah, eu só posso usar 1. Ou não. Tá bom. Gotcha. Ou eu exploro, ou eu gero energia, ou eu faço o discurso pra aumentar o coenso. Tá bom. O que que tá rolando aqui? Bactéria, planta, animal, etc. Pera, isso aqui é exigência? Tá. Eu preciso fundar uma nova cidade, galera. Mas tá longe. Eu preciso de 20 de água pra isso. É água, não é? Não. 20 de comida e 5 de água. Eu não tenho nenhum nem outro. Em particular, água, eu preciso trocar. Eu não tenho muita água. Vamos trocar energia por água? Tá. Vamos começar a trocar energia por água aqui? E eu também não tenho lugar pra gerar água. Isso é um grande problema. 10 de ciência eu tenho. Eu não tenho comida. No próximo turno eu vou ter a quantidade de comida necessária pra gerar mais 1 de população. Gerando mais 1 de população. Então, a gente pode começar a gerar mais algum recurso aqui. Bora. O que que vem? Isso aqui é um centro de entretenimento pra gerar mais coisas. Isso aqui é pra gerar mais energia. Nas construções ao redor, custa uns 50% a menos. Isso aqui é pra gerar ciência. Tá. Assim, nada disso realmente me interessa. Muito sincero. Eu não vejo você. Realmente, assim. Nada ali me interessa muito. Oh, crap. Aqui já não cabe mais nada, né? That's not good. Realmente não tá cabendo mais nada. Tá. Eu poderia colocar aí você aqui pra gerar mais 1 de população. Ou aqui. Vou colocar você aqui. E, eventualmente, a gente coloca mais um... Ah, I don't know. Vamos ver, galera. O fato é que eu preciso muito fundar uma nova cidade, né? Isso é fato. Eu tenho aqui cavernas minerais. Vou ainda dar mais um titânio ou um suporte. Será que vale a pena chegar ali? Ou aqui, né? Que também vai me dar um titânio. Isso que libera toda essa gama aqui, né? Pra gente conectar. Tá. Vamos conectar aqui? Conectou. Tá ruim, né? Gerando um suporte a menos aqui. Vamos construir a mina aqui. Eles mexem... Ah... Pera. What? Aqui tem menos 1, mais 1. Tá bom. Entendi. Aquele menos 1 veio pra onde? I don't know. É uma mínima ideia, galera. Tá bom. Mas, por enquanto, é isso, né? Agora a gente tá gerando um recursozinho. Um novo ali. Ciência e o restante a gente não tá gerando. Vamos trocar aqui por água. Trocou por água. Tranquilo. Ah... Eu preciso de muita água pra gente conseguir, né? Gerar... O nosso... Consumir a nossa nova cidade. Tá. Vamos ver qual lugar que eu posso explorar. Pode me dar água. Aqui pode me dar água. E aqui pode me dar água. Vamos explorar aqui. Coleta aí. Tranquilo. 10 de comida ao invés de água. Oh, no. De água. Crap. E aqui? Ah, aqui tem... Finalmente aqui tem água, hein? Water Mine. Só que eu preciso de 12 de população pra chegar lá. Ou seja, praticamente possível, né? Tá. A jogatina aqui tá trav... Uh... Menos 10 de suporte. That's not so good. Soil Factory que vai dar nitrato. Tranquilo. Vai dar o quê? Tá. Mais população. Mais energia. Não. Duas Trade Roads. Por dois de energia. Isso aqui é interessantíssimo, né? Mas vamos por isso aqui com Eco Homes. E... Galera. Eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Se vocês gostaram, deixa aquele like aqui. Se você quer mais episódios dessa jogatina aqui, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer mais episódios e levar a jogatina mais adiante aqui pra você. Tá bom? Nós estamos no turno 13, jogamos mais ou menos metade aqui do jogo, né? Do demo que a gente tem, da versão prévia. E... E é isso. Mais episódios de vocês comigo. Aquele abraço do arco e até mais. Tchau, tchau.